Black Mirror Origin Wikipédia, a enciclopédia livre, Black Mirror, informação geral, formato série, gênero, ficção científica, sátira, thriller, psicológico, antologia, duração 41, 89 minutos, criador, ex, Charlie e Broker, país de origem, reino e do idioma original em inglês, produção, produtor, ex, Barney, ex, produtor, ex, executivo, ex, Charlie e Broker, Annabelle, com distribuição, andemol, look, empresa, ex, produtora, ex, Zepotron, 2011, 2013, House of Tomorra, 2014, presente, exibição emissora original, channel 4, 2011, 2014, Netflix, 2016, presente, formato de exibição, HDTV, 1080, e, formato de áudio Dolby Digital 2, 0, transmissão original, 4 de dezembro de 2011, presente, temporada 5, episódios, 22, lista de episódios, Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de ficção científica criada por Charlie e Broker e centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências previstas das novas tecnologias, os episódios são trabalhos autônomos, que geralmente se passam em um presente alternativo ou em um futuro próximo, a série foi transmitida pela primeira vez na emissora channel 4, no Reino Unido, em dezembro de 2011, em setembro de 2015, a Netflix comprou a série, encomendando uma terceira temporada de 12 episódios, 2 no entanto, os episódios encomendados foram divididos em duas temporadas de seis episódios, a quarta temporada foi lançada na Netflix em 29 de dezembro de 2017, em 5 de março de 2018, a Netflix confirmou a quinta temporada da série, que foi lançada em 5 de junho de 2019, 3, 4, 5. Sobre o conteúdo e a estrutura da série, Charlie e Broker disse que cada episódio tem um elenco diferente, um cenário diferente, até mesmo uma realidade diferente, mas todos se tratam da forma que vivemos agora e da forma que podemos estar vivendo daqui a 10 minutos se formos desastrados, 6 a série recebeu aclamação da crítica e aumento de interesse internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, depois de ter sido adicionada a Netflix, 7, índice 1, episódios 2, produção 2, 1, desenvolvimento 2, 2, conceito, estilo 2, 3, cultura 3, excepção 3, 1, resposta da crítica 3, 2, prêmios e indicações 4, literatura 5, referência 6, ligações externas, episódios ver artigo principal lista de episódios de Black & Horror temporada. Episódios originalmente lançado, estreia da temporada final da temporada emissora 1, 3, 4 de dezembro de 2011, 18 de dezembro de 2011, Channel 4, 2, 3, 11 de fevereiro de 2013, 25 de fevereiro de 2013, especial 16 de dezembro de 2014, 3, 6, 21 de outubro de 2016, Netflix 4, 6, 29 de dezembro de 2017, filme 28 de dezembro de 2018, 5, 3, 5 de junho de 2019, produção desenvolvimento em 2013, Robert Downey Jr. optou pelo episódio Tentire Historia ou Filho, escrito por Jesse Armstrong, em uma escolha de qual episódio seria transformado em um filme pela Warner Bros. e pela sua própria empresa de produção, Tim Downey, 8, em setembro de 2015, a Netflix encomendou uma terceira temporada de 12 episódios, 9 que foi dividida em duas temporadas de 6 episódios, 10. O elenco da terceira temporada inclui Brice Dallas Howard, Alice Eve, James Norton, Sherry Bowles, Wyatt Russell, Alex Lauter, Jerome Flynn, Gugu Batahal, Mackenzie e Davis, Michelle Kelly, Malachi Kirby, Kelly McDonnelly e Fai Marseille. 11. Os diretores da terceira temporada incluem Colight, 12, Jacob Viver Bruggen, 13, James Alves, 14, Dan Trachtenberg. 15. A terceira temporada foi lançada na Netflix em 21 de outubro de 2016. 16. A emissora Channel 4 não recebiu a terceira temporada, pois a Netflix adquiriu os direitos autoriais da série, gastando 40 milhões de dólares. 17. Um trailer da terceira temporada foi lançado em outubro de 2016. 11. Em outubro de 2016, foi anunciado que Jodie Foster dirigiria um episódio da quarta temporada, que teria a atriz Rosetta Lidewitt como protagonista. 18. Em outubro de 2016, Charlie E. Broker revelou que tinha ideias de onde seriam as sequências dos episódios White Bear e White Bear, mas era improvável que qualquer uma das sequências fosse feita. 19. Ele também revelou que os atores foram chamados para voltar para a série, mas não estavam disponíveis, embora a Hannah Antônica Mane apareça no episódio Playtest depois de aparecer em um papel de coadjuvante no episódio Fifty Emilio Merites. 19. Além disso, Charlie E. Broker também afirmou que havia alguns personagens no episódio Ate de Internation, da terceira temporada, que poderiam potencialmente aparecer novamente. 19. Em relação à quarta temporada, que foi lançada em 29 de dezembro de 2017, Charlie E. Broker divulgou alguns detalhes para a imprensa. Foi revelado que Jody e Foster dirigiriam o episódio que tem como tema relação entre mãe e filha, um episódio seria filmado na Eslândia, e outro episódio será incrivelmente cômico. Ele também disse que os episódios desta temporada teriam mais variedade em relação aos episódios das temporadas anteriores. Charlie E. Broker expressou relutância em fazer uma sequência para o episódio San Juniteiro, que foi bastante aclamado pela crítica. 20. Conceito estilo As duas primeiras temporadas da série foram produzidas pelas Epotron, para Endemol. Um comunicado de imprensa da Endemol descreveu a série como um híbrido de T-Twits ou Nitalis ou Fete Onespected que toca em nosso desconforto contemporâneo em relação ao nosso mundo moderno, com as histórias tendo uma sensação de paranoia tecnológica. 21. Emissora Channel 4 descreve o primeiro episódio como uma parábola retorcida pela era do Twitter. 22. De acordo com Charlie E. Broker, ao conversar com a revista SFX, a equipe de produção considerou dar um tema ou um apresentador de ligação para a série I, mas acabou sendo decidido que seria melhor não fazer isto ou ouvir discussões. Nós colocamos todas na mesma rua. Temos alguns personagens que aparecem em cada episódio, um pouco no estilo T-Colo. O ITRE de nós pensamos em ter um personagem que apresenta os outros, no estilo Tales from P-Cript, ou tipo Rod Serling ou Alfred Hitchcock ou Roald Dahl, porque a maioria das séries antológicas tem isso, mas quanto mais pensávamos nisso, mais achávamos que era um pouco estranho. 23. Abertura Charlie E. Broker explicou a abertura da série e para o jornal The Guardian se tecnologia é uma droga e parece ser uma droga em que quais são, precisamente, os efeitos colaterais desta área entre prazer e desconforto é onde Black Mirror, minha nova série dramática, se passa. O espelho negro da abertura é o espelho que você encontrará em cada parede, em cada mesa, na palma de cada mão a tela fria e brilhante de uma TV, de um monitor, de um smartphone. 6. Recepção Resposta da crítica A primeira temporada foi aclamada como inovadora e chocante, e com reviravoltas na narrativa que faziam lembrar de The Twilight Zone. 24. 25. Michael Ogan, do jornal The Daily Telegraph, descreveu o primeiro episódio, The National Den, como um estudo chocante, mas corajoso, bizarro e cômico da mídia moderna. 25. Ele continuou dizendo que esta foi uma ideia de mente brilhante. A sátira era tão audaciosa que me deixou de boca aberta e gritando, quase igual aquele pobre porco. 25. A série foi exibida em grande parte do mundo, incluído na Austrália, em Israel, na Suécia, na Espanha, na Polônia, na Hungria e na China. 26. A série ficou popular e foi bem recebida na China, se tornando uma das séries mais discutidas no início de 2012. 27. As avaliações de usuários no site do UBAN alcançaram 9. 3. 28. Uma pontuação maior do que os dramas americanos mais populares. 29. Muitos telespectadores e críticos elogiaram a profundidade da série. 27. 28. 30. Um repórter do jornal The Beijing News acreditou que a série era um apocalipse do mundo moderno, desesperado, mas profundo. 30. Outro artigo do mesmo jornal dizia que cada história criticava a televisão através de diferentes aspectos. 31. Na segunda temporada, Black Mirror continuou recebendo a clamação. Em sua crítica do episódio Be Right Back, Samir Hein, do The Telegraph, escreveu a série e tocou em ideias importantes a falsa maneira que nós, às vezes, nos apresentamos online, e nosso crescente vício em vidas virtuais mas também foi uma exploração tocante do sofrimento. Para mim, esta é a melhor coisa que Charlie Broker já fez. Jane Simon, do jornal The Daily Mirror, disse que o segundo episódio da segunda temporada, White Bear, não teve o puxão emocional instantâneo do primeiro episódio da temporada, Be Right Back. 32. Ela continuou dizendo que, depois de um terço da duração do segundo episódio, já tinha perdido as esperanças de que ele terminaria bem. A atuação foi inacreditável, o roteiro estava cheio de clichês de filmes de terror, a violência foi um pouco demais, mas, que no final, acabei estando absolutamente errada sobre cada aspecto. Ela terminou a crítica dizendo que é outro trabalho de gênio com reviravoltas e obscuridade do Sr. Broker. Várias notícias, incluindo uma de Chris Lisa, repórter político do jornal The Washington Post, compararam a campanha política de Donald Trump, em 2016, com a campanha política de The Aldo Moment, um episódio da segunda temporada, 33-34 mais tarde, em setembro de 2016. O escritor do episódio, Charlie Broker, também comparou a campanha de Donald Trump com a campanha do episódio, e previu que Trump ganharia as eleições de 2016. 35-36 A segunda temporada ficou popular na China. Wen Bai, do jornal chinês Information Teams, acreditou que a segunda temporada ainda era muito perfeita e quase perfeita. 37 Em dezembro de 2014, Stephen King percebeu sua admiração pela série 7-38-39 O especial de Natal da série Naquele ano, White Spistmas recebeu elogios da crítica. Ben Belmont Thomas, do jornal The Guardian, elogiou a sátira cômica do episódio e observou que o sentimentalismo é compensado pela malícia do humor, e pelo papel e imaginação de Broker em qualquer vacuna analógica. 40 O crítico do jornal The Daily Telegraph, Mark Mulan, deu um total de 45 estrelas para o episódio, dizendo que o drama foi uma coisa emocionante e entretenimento escapista com uma picada muito real em sua cauda. Mark Mulan comparou o episódio com o mais forte dos episódios anteriores de Black Mirror, afirmando que exagerou da tecnologia atual e das obsessões de efeitos sutis, mas infernais, um lembrete de pesadelo antes do Natal de que reverenciar nossos aparelhos digitais é se tornar o escravo patético deles. 41 A terceira temporada recebeu críticas positivas dos críticos. No site Metacritic, a temporada tem uma classificação de 82 de 100, baseado em 23 avaliações. 42 Prêmios e indicações Em novembro de 2012, Black Mirror ganhou o prêmio de melhor filme minissérie da TV no internacional M.A. Arts. 43 O internacional M.A. Arts é para séries de televisão produzidas e exibidas inicialmente fora dos Estados Unidos. 44 Depois que as duas primeiras temporadas foram exibidas nos Estados Unidos, o jornal T.A. V. Clube colocou a série em sua lista de melhores de 2013, junto com Borgen, T.Fall, Money Boy e Piazzi Likmi. 45 A três Brice Dallas Howard recebeu uma indicação nos criem-actors Will de Howard por sua atuação no episódio Nozidive. 46 Literatura Em junho de 2017, Charlie E. Broquer anunciou uma série de livros baseados em Black Mirror, que apresentarão histórias novas, originais e obscuramente satíricas, que atingem nosso desconforto coletivo em relação ao mundo moderno. O primeiro livro foi lançado em 1 de novembro de 2018 no Reino Unido e em 20 de novembro de 2018 nos Estados Unidos, e conta com curtas histórias antológicas, escritas por diferentes autores.